Olá pessoal, bem-vindos a mais um Odotipo, aqui no BetoPedder. Eu estive a olhar para este jogo e tenho que entrar nesta partida de aprender, porque espero aqui um show, um espetáculo de golos, muito sinceramente. E como espero um espetáculo de golos, vou arriscar aqui um pouco, vou assumir o risco, ok? Eu, quem me tem acompanhado, sabe que tenho primado pelo cuidado, pelo preço, que não lanço odds gigantes, só para dizer que sou o maior da macacada, não é esse o caso. Nem condeno quem faça, cada um faz o que quer, é um bocado, vive e deixa viver. É de preocupo comigo, não com os outros. Mas desta vez, como vejo aqui, olho para estas duas equipas e sinto-as mais fortes, como elas são mais fortes em termos ofensivos do que defensivos, espero aqui um 3-2 para alguém, muito sinceramente. E como espero isso, vou aqui, não ambas marcam na primeira parte a 3.26, ok malto? É arriscado, eu sei, mas tenho que aproveitar aqui alguma coisa deste jogo. É muita qualidade na frente, portanto, estamos a falar de equipas muito boas em termos ofensivos. É certo que o Bayern tenha uma vantagem, é verdade, mas pronto. Do outro lado, estão dois gênios e, portanto, nada está seguro. E espero aqui golos logo no início da partida, sinceramente. Aqui um 3.28 é sátira de cobalançar, está malto? 3.26, agora o preço até me maralhei. 3.26, peço desculpa, para ser mais preciso, ambas marcam na primeira parte a 3.26. Grande abraço, malto.